Olá, eu sou Guilherme Castanha e quero conversar com você hoje sobre a reidratação da paisagem urbana com água de chuva. Eu começo falando e honrando o trabalho do Bill Mollison, que foi o grande promotor da permacultura. Ele, logo após a criação do conceito, dessa ideia da permacultura, como essa ciência de design ecológico, que permite a recriação de espaços regeneradores, inclusive com ocupação humana, ele saiu ao redor do mundo promovendo essa lógica. E tem duas frases que eu gosto demais dele, que acho que se aplicam muito para esse trabalho que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é a importância de cada um de nós assumir responsabilidade pelas nossas vidas, das nossas vidas e dos nossos filhos. E a outra é a questão da gente sair de uma lógica, de uma sociedade consumista para uma sociedade produtora. Falando especificamente sobre a água, a importância da gente desenhar espaços, sejam nossas casas, projetos, empreendimentos ou mesmo as cidades que sejam capazes de produzir mais água do que consomem. Restaurar os rios, restaurar todo o espaço urbano, o ecossistema, os serviços ecossistêmicos que estão disponíveis para a gente, usando a própria natureza a nosso favor, ao invés de brigar contra ela. Eu começo lembrando também que hoje mais de metade da população mundial vive em cidades, vive em meio urbano. São mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E esse crescimento aconteceu de uma maneira muito desorganizada. Por volta de 1800 a gente tinha uma população que era uma fração da população que a gente tem hoje. E à medida que essa população toda vem crescendo, ela acaba se concentrando mais no meio urbano. Então a importância da gente redesenhar os espaços urbanos realmente para a gente produzir muito mais água do que a gente precisa e numa qualidade compatível com as nossas necessidades também é fundamental. A gente se habituou a ouvir falar de drenagem como um sinônimo de uma maneira apropriada de lidar com água de chuva. Drenagem é uma técnica e ela é uma técnica usada para retirar água da paisagem o mais rápido possível. Eu brinco dizendo que a gente vive a síndrome do pé seco, em que a gente quer que todos os ambientes sejam drenados. A gente não se dá conta. Qualquer calçada, qualquer trechinho de rua tem uma boca de lobo para onde a água que está escoando ali por cima pode escoar e vai embora. Os jardins são mais altos do que as vias, então a água também não para nos jardins, ela vai embora de uma vez. E ao mesmo tempo essa ocupação desenfreada, essa maneira pouco lógica, um pouco reflexiva de ocupar o espaço, também impactou na maneira com a qual a gente ocupou as várzeas dos rios. Quer dizer, as várzeas deixaram de cumprir essa função de abrigar a água nos momentos de chuva e foram simplesmente canalizadas, entubadas e caminhadas em uma linha reta dentro desses rios. São Paulo tem mais de 3 mil quilômetros de rios e córregos. A maior parte dele hoje vive entubada e vive esse cenário em que as várzeas foram ocupadas por avenidas. Então essa lógica da drenagem, ela acaba retirando toda a água que chove, que cai na cidade, cai nas vias, vai para as bocas de lobo e naturalmente o que a gente vê são enchentes. Não é uma surpresa a gente ter enchentes em qualquer chuva de uma intensidade um pouquinho maior, porque realmente o sistema é feito dessa forma. O sistema drena, recolhe toda a água que cai sobre a superfície e leva embora. Isso é impactado de uma maneira negativa ainda pela forma de ocupação das vias. Todas as vias, praticamente todas as vias são asfaltadas. Então a água cai sobre a via e realmente vai embora. Associado a isso a gente tem uma ocupação desse espaço urbano com muito concreto. Então muita pavimentação das vias, dos espaços mesmo de passeio de pedestres e os jardins quando são gramados são uma grama muito rasteirinha, solo compactado, telhados impermeabilizados também, seja com telha cerâmica ou concreto. Então a paisagem urbana hoje de São Paulo é completamente incapaz de reter essa água. A água cai e tchau, vai embora em todos os espaços. e essa quantidade de concreto e de asfalto das vias, ela acaba armazenando calor. Ela tem grande inércia térmica, quer dizer que ela recebe o calor, ela armazena o calor durante o dia e libera durante a noite. Isso vai criando essas ilhas de calor que a gente está habituado a ouvir falar e essas ilhas de calor não só aumentam a temperatura e tornam a temperatura da cidade desagradável, como também elas causam zonas de alta pressão que dificultam a entrada de ar úmido de fora para dentro da cidade. Então se a gente já tem uma cidade com muito menos verde, que é incapaz então de produzir, de evapotranspirar essa umidade e você tem um ambiente mais quente que impede a chegada de ar úmido e quando esse ar úmido chega ele realmente precipita de uma maneira mais intensa. Quer dizer, as chuvas vêm cada vez mais forte e claro vão trazer cada vez mais problemas para a cidade. Então daí a gente tem uma cidade que era tradicionalmente conhecida como a terra da garoa, em que a gente tem tantas músicas que foram feitas para homenagear a cidade e muitos de nós têm essa vivência, eu mesmo tenho essa vivência de lembrar de São Paulo como uma determinada época do ano de muita garoa, essa umidade, essa garoa toda já não tem mais. E isso a gente pode ver e pode atestar por manchetes de jornais que foram coletados aí, principalmente na época do auge da crise, entre 2013 e 2014, e que vocês veem a referência aí na tela. Então em plena seco o bairro sofre com a enchente e isso é muito louco a gente pensar porque como que é isso, né? Muita gente deve ter se perguntado, você abre a torneira em casa e não tem água e tá chovendo e tá lagado. Que desenho é esse de cidade em que isso acontece? Outra, a gente tem a referência da temperatura, a gente teve um recorde histórico de 37.8 graus com uma sensação térmica de quase 47 e em pleno verão a gente tem um registro de uma sensação típica de outono que é de uma grande amplitude térmica, quer dizer, temperatura muito alta durante o dia e muito baixa no final do dia e ao mesmo tempo intercalado com variações grandes de umidade, principalmente um período de baixíssima umidade nessa época, nessa época que teoricamente seria a época de chuva. Então o que a gente entende, o que a gente compreende dessa paisagem é que é uma paisagem que, de certa maneira, ela apresenta todas as características de um deserto, o que é muito louco a gente pensar porque a gente está em plena, teoricamente, Mata Atlântica. São Paulo foi colonizada justamente porque é um espaço que abrigava muito alimento, muito peixe e muita água, muitos rios e ao mesmo tempo a gente tem um clima hoje que é que apresenta toda a característica de um deserto. Então a gente entende que esse deserto, na verdade, é uma criação humana, é uma forma de ocupação que levou a essa condição e cabe a nós, então, compreender como é que funciona a lógica desse espaço em sua natureza. Lembrando que a gente estando na Mata Atlântica, e São Paulo só é, só apresenta essa condição de Mata Atlântica que a gente aqui apresenta, e isso em função da chegada dos rios voadores que vêm lá da Amazônia, batem nos Andes e trazem essa umidade pra cá. Isso é muito bem descrito por uma palestra TED aí do professor Antônio Nobre. Eu sugiro vocês assistirem, é muito rica. Enfim, a gente vive esse quadrilátero da sorte, como Antônio Nobre chama, em que a gente tem essa abundância toda de água. E aí cabe a nós entender esses princípios básicos pra trazer isso pra nossa paisagem. E por que eu falo, por que eu tô me referenciando tanto a São Paulo, é justamente porque São Paulo é vista como um exemplo, uma referência que serve como exemplo pra todas as cidades do país. Então a gente precisa entender o impacto de cada um dos nossos projetos de ocupação urbana, entendendo que além das aparências, existem uma série de impactos. Então que a gente saia dessa lógica de só querer ver o coelhinho, as coisas bonitinhas e entender que hoje a gente tá pagando a um grande pato pelos erros e projetos do passado. E que a gente possa não só redesenhar esse espaço que já existe e ao mesmo tempo desenhar os nossos, os novos espaços que ainda vão ser criados. Inspirados na lógica maior, na lógica de funcionamento desse planeta. Tem um pensador, que também foi inventor, arquiteto, matemático, Buckminster Fuller, e que ele falava do manual de instruções da natureza. E é isso que a gente precisa entender. A dinâmica da água no planeta é a mesma desde sempre. Então a gente precisa buscar na natureza essa inspiração para redesenhar nossos espaços de forma que a gente tenha abundância, que já está disponível e que a gente conhece tão bem vivendo num ambiente como esse. Apesar de toda essa lógica maluca de ocupação do espaço urbano na cidade, São Paulo ainda tem água. São Paulo ainda responde, tem pulsos de vida rolando na cidade. A gente vê uma série de movimentos que estão acontecendo aqui. A gente pode falar do Existe Água em São Paulo, que é uma iniciativa de um parceiro Adriano Sampaio, que vai, que segue buscando nascentes de água, muitas delas de boa qualidade e integradas à malha urbana, mostrando cidades, mostrando pessoas, iniciativas de pessoas que usam dessa água. Mesmo nos espaços mais urbanizados, tem o pessoal do Rios e Ruas, tem a própria Praça da Nascente, ali na Pompeia, com uma grande fonte de inspiração, o Iquiririm no Butantã. E aí, com uma amostra disso, tem um programa de levantamento da qualidade de água de nascentes em São Paulo, que é o Programa Nascente SP, que avaliou a qualidade de água em 10 nascentes de São Paulo. E ficou atestado que a qualidade dessa água era muito boa, era muito apropriada para fins não potáveis. Quer dizer, não era uma água para beber, mas poderia ser usada para diversos outros usos. Mesmo com toda essa loucura de São Paulo, São Paulo ainda pulsa, os rios e as nascentes de São Paulo ainda estão pulsando. Então, realmente, para a gente sair desse cenário em que a gente está, de ocupação urbana extrema, para uma melhor integração com a lógica, com o funcionamento dos sistemas naturais para abundância, a gente precisa fazer um esforço de nós sermos a mudança, de nós favorecermos esse processo de regeneração. Para recorrer a essa lógica de buscar inspiração na natureza, simplesmente basta a gente olhar áreas que estão em processo de regeneração. De um ambiente degradado até um ambiente florestado, existe um processo que é natural, é intrínseco da natureza, e que cabe a nós só fortalecê-lo. Todo esse processo de restauração começa com a retenção de água. O primeiro trabalho que as plantas começam a fazer, justamente das daninhas e das árvores pioneiras, é ir quebrando o solo, permitir que o solo vá se infiltrando e depositando matéria orgânica sobre a superfície para que ela seja mais esponjosa, para que ela tenha uma capacidade de maior retenção de água. E essa retenção de água vai desencadeando o processo como um todo. E aí a gente pode falar um pouco sobre o ciclo d'água e lembrando que, ainda que a gente conheça o ciclo d'água como um todo, que todo mundo já esteja meio até careca de saber que você tem lá água que evapora do oceano e sobe para a atmosfera e cai de volta para o continente, a gente precisa lembrar primeiro que o planeta é um sistema fechado. E todo o volume de água que existe é o volume que a gente tem para trabalhar. Ele é fixo desde o início da história do planeta. São 3 bilhões e meio, aproximadamente, de anos, com o ciclo d'água funcionando, purificando água, trazendo umidade para dentro dos continentes, chovendo, restaurando lençol freático, abastecendo nascentes e rios. Só que esse processo só acontece internamente no continente em função dos pequenos ciclos locais. São pequenos ciclos de água que acontecem no interior do continente em função da presença de árvore. Então, as florestas é que basicamente levam essa umidade para dentro do continente. Sem árvore, não tem chuva. Sem floresta, também não tem. Não tem umidade dentro do continente. O que a gente tem é deserto. E além disso, e que é importante a gente destacar, a medida que as cidades prestam menos atenção às suas águas superficiais, que são as águas que a gente realmente tem para trabalhar, e deixam o esgoto cair no corpo dos rios, mesmo a água levar água de drenagem, a água da chuva cair, ser drenada pelas vias, levando toda essa sujeira para os rios, o que a gente está fazendo é comprometendo a nossa capacidade de lidar com as águas locais. E aí a gente começa a ter que recorrer à água que vem de fontes cada vez mais distantes e, nesse processo, os mananciais distantes acabam ficando próximos às outras cidades, então já começa a ter um embate, porque os mananciais ficam muito disputados para muita gente e aí passa a ter uma superexploração dos postos profundos. E isso a gente pôde ver de uma maneira muito clara na época da crise d'água em São Paulo, uma corrida atrás de perfuração de poços. Então aí por um lado a gente tem uma recarga muito lenta dos aquíferos e uma superexploração dos postos profundos que acabam gerando uma situação de escassez e em alguns lugares já gerou colapso. Então a experiência que esses diferentes lugares do planeta já vivenciaram é de ter que voltar a olhar para as fontes superficiais com um olhar mais atento, porque compreenderam que olhar só para os postos profundos tem uma limitação. E nesse sentido a água dos postos profundos tem que ser usada com muito cautela, a gente não pode sair usando de qualquer forma nem retirando de qualquer quantidade. Então aí cabe a cada um de nós começar a redesenhar esses espaços das casas das cidades para que eles sejam capazes de acolher a água de chuva, para que ela não seja mais drenada. Ela seja acolhida e seja retida, seja infiltrada, seja aproveitada e possa ser retornada não só as nascentes a abastecer os rios que a gente tanto quer ver de volta, mas também para que possam ser retornadas à atmosfera através das plantas que vão evapotranspirar essa umidade que elas vão voltar a ter acesso e isso aumenta a umidade do ambiente no entorno e isso aumenta os índices de chuva locais para que a gente volte a ter uma paisagem mais úmida. Como é que seria essa paisagem então que é capaz de acolher a água de chuva? A gente olha inclusive os topos dos prédios ou os topos das casas também como lugares em que a gente pode acolher a água. A gente diz também que o melhor lugar para guardar a água é onde ela cai. Então se ela cai sobre o telhado a gente pode pensar sobre estratégias que aí façam essa intermediação, por exemplo, o uso do telhado verde. O telhado verde não precisa ser uma estrutura gramada, ele pode ser uma estrutura, pode ser uma cobertura com terra ou pode ser uma cobertura com palha, como tanto fala meu amigo Pete Webb. Vocês podem pesquisar alguns vídeos sobre ele falando sobre isso. Mas a ideia é ter um telhado que seja capaz de acolher essa água e reter essa água e faça uma condução, um escoamento gradual mesmo depois da chuva. O telhado segue escoando um pouco e ao mesmo tempo devolve a umidade para a atmosfera. Então a gente segue do telhado verde. O que sobra do telhado verde pode ir para o que a gente chama de canteiros drenantes, que são como se fossem floreiras com uma capacidade de armazenamento de água. Então são plantadas, retém a água e ao mesmo tempo são filtrantes. Ela tem um elemento ali, um substrato de areia que permite que a água seja filtrada e seja recolhida depois. O excedente disso pode direcionar mesmo para pavimentos permeáveis ou para um laguinho, para um espelho d'água. Lembrando que os pavimentos permeáveis têm que ter uma capacidade de reter a água. Então não adianta colocar um pavimento permeável em cima de uma terra batida, porque a terra precisa acolher. Então se a terra não tiver capacidade de retenção, você precisa criar um colchão eventualmente de pedra, de entulho ou algum material que crie espaço para a água ser acolhida e que ela possa infiltrar com o tempo. Além disso, a gente tem também cisternas que podem aproveitar a água de chuva. A gente tem espelhos d'água que deveriam e devem ser resgatados na cidade para trazer de volta essa umidade e para o ambiente que nos lembre a importância de a gente ter água na cidade. E também os jardins de chuva que eu vou explorar um pouco mais em detalhe, porque eu acho que o jardim de chuva é a grande estratégia não só para São Paulo, mas para as cidades como um todo. Aproveitar a água de chuva não é nem de longe uma coisa nova. Vocês veem na imagem a referência de uma placa. Na verdade essa é uma pedra moabita, onde está inscrito uma lei que foi redigida pelo rei de Moab lá em 850 anos antes de Cristo, falando para que cada pessoa tivesse a sua própria cisterna em casa. E aí eu paro para refletir de novo sobre aquele momento de crise hídrica em São Paulo. Quem é que estava aproveitando a água de chuva? Quem é que ficou... Quem é que não estava aproveitando realmente se viu à mercê do clima e se viu à mercê do fornecimento de água por um sistema centralizado, que aqui no caso de São Paulo é da Sabesp. Então aproveitar a água de chuva não é só relevante para cada um de nós, para cada uma das pessoas que mora na cidade, mas é relevante inclusive como política pública. Nessa imagem que vocês veem aí, vocês veem a referência de uma pessoa dentro de uma caverna, na verdade é o professor Plínio Tomás, que está dentro dessa grande cisterna. Essa caverna, na verdade, é uma cisterna. Bom, ninguém precisa ter uma caverna em casa, mas para a gente entender esse potencial de aproveitamento de água de chuva, a gente precisa entender quanta água poderia aproveitar. E aí, tomando a referência, um índice pluviométrico de 1.400 milímetros por ano, e cada cidade tem um índice pluviométrico diferente, de Ubatuba a seus 2.200, 2.300 milímetros, até o semiárido brasileiro na faixa de 350, por aí, a gente tem esses diferentes índices. E para cada milímetro de chuva em um metro quadrado de telhado, a gente tem um litro. Quer dizer que um telhado de 100 metros quadrados, 1.400 milímetros, são capazes de captar 140 mil litros de água de chuva. Isso é muito ou é pouco? Então, vamos fazer uma conta para quatro pessoas em uma moradia. Se cada pessoa consome, na média, 150 litros por dia, e aí são quatro pessoas, são 600 litros de água por família por dia. vezes 30, 18 mil litros, vezes 12 meses, a gente está falando de 216 mil litros de água no total. Se a gente assumir que 50% de consumo da família é não potável, quer dizer que o volume de água de chuva que a gente aproveita em um telhado de 100 metros quadrados, é maior do que toda a necessidade da família ao longo do ano. O único desafio é desenhar esse espaço e projetar para que ele realmente possa acolher essa água. Agora, para a gente lidar, para a gente criar uma paisagem que seja capaz de acolher a água de chuva no meio urbano, especialmente, a gente precisa contar com a vegetação que é quem vai intermediar essa chegada de água com essa gestão no solo. Então, a vegetação é responsável por melhorar a qualidade do ar, porque ela retém os materiais particulados que estão aí suspensos na atmosfera, ela produz oxigênio que a gente tanto precisa e ela produz umidade que a gente tanto necessita, principalmente nessa intermediação que a gente está se propondo a fazer. Além disso, ela também reduz, de uma maneira muito significativa, a temperatura do ambiente do entorno. À medida que as árvores e as plantas, de uma maneira geral, vão sombriando o solo, elas reduzem a temperatura do entorno, mas elas também reduzem a temperatura do solo. E isso faz com que a água de chuva, quando entra em contato com o solo, realmente possa infiltrar. O solo nu ou um solo quente é incapaz de reter a água de chuva, é incapaz de acolher, porque ele torna a superfície praticamente impermeável. Ele faz com que a água escoe sobre a superfície. Então, daí realmente a necessidade de a gente manter o solo coberto e plantado com uma diversidade de plantas, com toda diversidade que a gente puder recorrer. Eu estou aqui agora no Jardim de Chuva da Uma Paz. Uma Paz é a Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura da Paz. É uma iniciativa da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, aqui da Prefeitura de São Paulo. E nós construímos esse Jardim de Chuva ano passado numa oficina, no dia 22 de março, para celebrar o Dia da Água. Uma oficina aberta que contou com o apoio do PitWeb e da Brigitte Baum, aqui da Escola de Jardinagem. E nesse dia nós fizemos tudo. Nós escavamos o jardim, as pessoas trouxeram uma série de mudas e nós plantamos juntos aqui. Então, esse jardim já tem um ano e meio de vida. Ele praticamente só vê a água quando chove. E ele tem uma escolha bastante interessante de plantas. Para a gente entender, o Jardim de Chuva não é um jardim feito com plantas úmidas. A gente escolhe plantas que tolerem ambiente úmido por um determinado período e seco a maior parte do ano. A profundidade dele é escolhida em função do tipo de solo. Se teu solo é mais argiloso, você vai ter um solo mais raso para que aquela lâmina de água aparente fique menos tempo. Se teu solo é mais arenoso, quer dizer que ele tem uma capacidade de infiltração melhor, ele vai ser um pouco mais profundo. E a gente costuma trabalhar na faixa de 25, no máximo 30 centímetros de lâmina de água livre. Por que eu vario essa lâmina d'água? É porque eu não quero que essa água permaneça aqui por mais do que dois dias. Porque três dias é o período, é o ciclo de desenvolvimento da larva do mosquito da dengue. Então eu quero que a água infiltre no máximo dois dias. E para isso é que a gente varia essa lâmina d'água. Bom, que tipo de planta eu vou usar aqui então? Eu uso plantas que sejam tolerantes aos períodos de chuva e de seca. Mas que sejam principalmente tolerantes aos períodos maiores de seca. Para que elas precisem de menos irrigação possível. Então quanto mais eu fizer a escolha de plantas que precisem de menos água. Mais independente eu posso ficar de um sistema de irrigação. Eventualmente até dispensar o sistema de irrigação. simplesmente por conta desse desenho que acolhe a água. E que no fundo naturalmente é muito mais úmido do que o entorno. E por plantas que dependem de menos água. Aqui a gente pode ver, a gente está no auge da seca em São Paulo. A última chuva aconteceu na semana passada. Mas antes dela faziam praticamente 40 dias sem chover. E a gente está vendo um jardim bastante vivo. Bastante pulsante e com cores muito vibrantes. Então aqui a gente tem plantas que são de ambiente mais úmido. Como por exemplo a cavalinha e mesmo o gengibre. Mas por outro a gente tem, a gente vê que o solo está inteiro coberto. Se não com palha. Pelo menos com outras plantas forrageiras. No caso aqui a gente vê muita pilé alumínio. E a própria vedela, a vedela apaludosa. Além dessa tem plantas que são coringas, como o pit chama. São plantas que se desenvolvem bem em ambiente seco. E que trazem umidade para o lugar onde elas estão plantadas. Por exemplo, a íris e o agapanto. Elas conseguem trazer a umidade do ambiente. Condensar nas folhas e trazer para os seus pés. Então todo o entorno delas vai ser naturalmente mais úmido. São plantas importantes para serem colocadas no jardim de chuva também. Principalmente se a gente está buscando um jardim de chuva com menos entrada de água. Com menos a demanda de irrigação até dispensar a irrigação. Bom, eu posso plantar árvore? Sim, pode plantar árvore. Aqui não foi plantado. A gente tem o crescimento de um mamoeiro que provavelmente veio do composto que a gente usou no dia. O pessoal trouxe humus de minhocário de casa. E provavelmente esse mamoeiro veio de lá. E tem uma goiabeira nascendo aqui também. Eu tenho certeza que a goiabeira vai preferir muito mais estar crescendo aqui do que estar crescendo ali adiante. Então sim, ele também pode ser ocupado com árvores. E aí, bom, pode surgir essa questão. De onde vem essa água então do jardim de chuva? O jardim de chuva pode estar acoplado tanto numa extensão de uma área pavimentada, uma área gramada, como também pode estar recebendo o excedente ou os volumes de áreas drenadas. Então a água está entrando nesse jardim a partir do escoamento de uma área gramada que está anexa a ele. E também da drenagem. Lembra da drenagem? Pois é, ele recebe água que está escoando de dois terrenos vizinhos aqui em direção ao jardim de chuva. Então o jardim está acolhendo toda essa água que a paisagem de outra forma deixaria escoar, deixaria ir embora. E o jardim acolhendo essa água de chuva então do vizinho e do gramado do entorno, ele acaba ficando muito confortável, assim, fica muito agradável. A gente tem um jardim no meio de um lugar gramado com um monte de espécies diferentes de plantas, plantas comestíveis, tem a melissa, o pessoal vem aqui recolher a planta para fazer o chá ali dentro na hora do trabalho. Poderia ser plantado abacaxi, pode ser quase uma horta assim se quiser. Então ele vira um espaço que não só acolhe a água, mas também acolhe a nossa vontade de viver melhor, nosso desejo de viver com mais qualidade de vida, não só para a gente, mas para tudo que está à nossa volta. Ainda que a gente tenha visto um jardim plano, os jardins de chuva também podem ser feitas em áreas inclinadas. Basta ter barreiras ou vertedouros, que são passagens para a água feitas em barreiras, para que a água vá sendo retida em cada uma dessas células ou pequenos jardins que são construídos ao longo desses trechos inclinados. Os jardins de chuva também são feitos não só nessa lógica de espaços abertos, mas também podem estar associados ao desenho urbano. Podem estar associados às vias, nas calçadas, nos próprios espaços de carros, como estratégias de redução de velocidade. Então é um canteiro que ajuda a reduzir a velocidade, mas ao mesmo tempo recebe a água, permite a infiltração e principalmente melhora a qualidade. Essa é uma das coisas tão importantes quando a gente fala de jardim de chuva, associado ao desenho urbano. Porque, ainda que a gente esteja, sim, interessado em reter uma parte desse volume de água de chuva, a gente quer essencialmente melhorar a qualidade da água que estaria escoando de outra forma para as galerias pluviais, pelas bocas de lobo. Então os jardins de chuva podem ser desenhados de uma maneira que a sarjeta possa direcionar a água para o jardim e, depois do jardim, o que sobra de água, então, é que passa para a rede de drenagem. Realmente só vai para a drenagem o que realmente a paisagem é incapaz de reter. Eu quero por aqui também trazer um pouco de inspiração. A gente está engatinhando na lógica desse redesenho urbano com água e eu quero mostrar para vocês algumas iniciativas inspiradoras, algumas iniciativas que já estão sendo implantadas há bons anos em diversos lugares do mundo, para a gente entender que não se trata de uma escala que tem que ter uma cidade de tamanho A, B ou C. É em qualquer escala, em qualquer realidade, em qualquer contexto cultural, inclusive. O mais importante é a lógica de criar mecanismos para acolher a água da chuva. Como exatamente a gente vai fazer, se é terreno plano, inclinado, se é via super impermeável, se é mais verde. Isso, cada lugar tem a sua história. Então, nessa primeira referência, vocês veem o projeto 700 milhões de galões, que faz alusão ao volume de água que o Seattle está se dispondo a reter e melhorar a qualidade anualmente. Água que seria, de outra forma, simplesmente drenada, então ela é retida e melhorada ao longo dessas diversas iniciativas que vocês veem nessa imagem e, na verdade, se trata de um mapa. Aí, no menu do mapa, você vê uma referência GSI Around You. É um mapa, então, que ele está identificando cada uma dessas iniciativas de infraestrutura verde, que é o nome dado a essa abordagem para lidar com a criação de serviços ecossistêmicos dentro do ambiente construído. Então, esse mapa, você consegue identificar, clicar em cada uma dessas iniciativas e você tem uma descrição do que é aquilo. É um jardim de chuva? Foi implantado nessa época? Está funcionando desde então? O que foi implantado? Então, é um ótimo caminho para percorrer. Agora, o que eu quero destacar para vocês? Que 700 milhões de galões corresponde a mais ou menos 2 milhões e 600 e tantos mil metros cúbicos gerenciados anualmente. Isso, para uma cidade que é cinco vezes menor do que São Paulo, esse volume é equivalente a três vezes o tamanho do maior piscinão já construído em São Paulo, que é de 800 e tantos metros cúbicos. Então, por uma fração do custo de um piscinão, a gente tem uma implantação de um sistema descentralizado, que está irradiado em toda a cidade, que está trazendo benefícios para a cidade como um todo. Então, mais do que a atenuação de pico, que é importante esse papel que o piscinão cumpre, a gente está trazendo realmente melhoria da qualidade da água, recarga do lençol freático, fluxo de água constante para os rios, é uma revitalização da paisagem como um todo. Então, é uma medida descentralizada que irradia essa descentralização para todo o entorno também. Isso é super importante quando a gente fala de infraestrutura verde. Na sequência, tem um parque que foi construído, foi redesenhado para ser uma nova várzea para um rio, que até então estava canalizado. Então, esse canal foi desconstruído e todo esse ambiente foi redesenhado para não só acolher as pessoas, mas para acolher a água, de forma que o espaço urbano e a água passam a fazer parte da mesma lógica. Esse projeto estava inserido dentro de um projeto maior, que é o do redesenho de Singapura como um todo. Singapura recebe a maior parte de água importada da Malásia. Então, tinha uma iniciativa, tinha um desejo para que eles fossem autônomos e autossuficientes com relação à sua própria água. Então, realmente, se a gente vai caminhar nesse sentido e a gente realmente precisa, todas as cidades precisam caminhar nesse sentido, a gente precisa redesenhar o espaço urbano para acolher melhor a água da chuva. Em um outro extremo cultural nosso, a China adotou 13 cidades para serem cidades esponjas. Quer dizer, são 13 cidades que vão ser completamente redesenhadas para acolher a água da chuva e trazer toda essa aerodinâmica que a gente tem explorado aqui nesse vídeo. Essa iniciativa das cidades esponjas está sendo apoiada por um centro de pesquisas, que é o Centro de Pesquisas por Cidades Sensíveis à Água. É um centro que fica localizado na Austrália e que promoveu até há poucos dias atrás o terceiro encontro de cidades sensíveis à água. Isso para a gente entender que realmente esse movimento de redesenho das cidades, de cidades sensíveis à água, de um novo desenho urbano, realmente é a tônica do futuro. E é para lá que a gente vai caminhar e é para lá que eu convido você a caminhar junto comigo. Obrigado e até a próxima. O endereço do site da Fluxus está aí embaixo. Para qualquer contato, informação, acesse ali e a gente segue adiante. Obrigado, um abraço, bom trabalho a todos.